DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Tava tranquilo lá em casa, sem nada pra fazer Cê recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Tá pegando o sogo é preço não é amor É preço não é amor Tá pegando o sogo é preço não é amor É preço não é amor Não só sei o que acontece mas a putaria chama Me chama pra bagunça pra acabar com a minha grana Fim de semana chegou, favela tem várias delas Fim de semana chegou, favela tem várias delas Pra buceta de quem não presta Minha piroca faz festa Pra buceta ninguém não presta De frente, de lado, por cima, por baixo, se quiser tu vem no colo Ah, pede pra botar que eu plo Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Tuxuta!